Aqui fiquei sozinha outra vez Porque o amor não fica mais um tempinho Comigo aqui Não vai, meu amor, não vai Com você eu quero ser feliz Uma vez na minha vida, uma vez Uma vez na mais É a vida tão triste Sim, teu amor É a promessa da vida No teu coração Coração É o pão, a comida Pra teu coração Ter sentido o amor Com a dor É o inverno, o verão Ter sentido Eu já chorei demais A chuva acabou Os dias e as noites já Começaram a dançar É ouvido tanto isto Sim, teu amor É a promessa da vida No teu coração Coração É o pão, a comida Pra teu coração Ter sentido o amor Com a dor É o inverno, o verão Ter sentido 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 Oh, amor Sentido 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 Sentido